Tá me mandando áudio pra caramba porque Descobriu que o maior erro da sua vida Não era eu, era você Até tá me rogando pra ganhar Achou que eu tô fazendo falta, pois é O feitiço virou um ponto feiticeiro Eu quero ver quem é feliz primeiro Diz que eu nunca vou te encontrar em outra pessoa Deus te ouça, Deus te ouça Diz que eu nunca vou te encontrar em outra pessoa Deus te ouça, Deus te ouça A tenta me rogando pra ganhar Achou que eu tô fazendo falta, pois é O feitiço virou um ponto feiticeiro Eu quero ver quem é feliz primeiro Diz que eu nunca vou te encontrar em outra pessoa Deus te ouça, Deus te ouça Diz que eu nunca vou te encontrar em outra pessoa Deus te ouça, Deus te ouça Deus te ouça Deus te ouça Deus te ouça, Deus te ouça Deus te ouça, Deus te ouça Deus te ouça, Deus te ouça Deus te ouça